Oi pessoal, tudo bem? Bom dia! Sou eu, vocês já sabem, né? Professora Débora Rico, aqui do Rico Domingues, diretora-geral aqui do curso, professora de Direito Administrativo também, e a gente está aqui hoje com o João Vitor, que foi aprovado no concurso do CFO, também em terceiro lugar, meu Deus, uma colocação excelente. Ele até empatou em nota com o segundo colocado, mas como ele é novo, ele empatou na idade, e ficou nessa colocação maravilhosa, né? Então vai estar aí agora na corporação, agindo aí em prol da gente, da sociedade, da coletividade, tenho certeza que vai ser um orgulho aí, um cara que se prende, não é? Totalmente. Então, assim, muito bacana. Parabéns, João Vitor, pelo sucesso, arrasou, agora pegando a etapa, né? E, João, como é que foi a sua preparação? O João estudou aqui no Rico, né? Já lá desde o começo, desde antes da primeira prova, né? Fez aquela preparação com antecedência, que a gente sempre diz que é super importante, né? Deixar para estudar só no pós-digital, gente, olha, é muito difícil. Complicado, CFO é bem complicado. Chegou no pós-digital era só um momento de revisão, né? Sim, até antes do edital já era só praticamente revisão. Já vinha numa preparação aí a médio prazo, né? Sim, sim. E esse tipo de concurso, CFO-PN, CFO-Bombeira, a gente tem que direcionar para eles, sabe? Então, para ficar acatando por todo lado, tem até zumbis específicas, né? Isso é militar. É, esses concursos na área militar, assim, ou até na própria área policial, né? Eles são parecidos, mas nem tanto. Sim. Porque, claro, a gente tem uma gama de matérias que são base para todos eles, só que, se tu vai para o CFO, você tem que saber penal militar, acesso penal militar, legislação institucional, bem pesada. Sim. A gente tem inglês, que é uma coisa que não é tão comum nos concursos hoje, e, assim, a gente tem que traçar uma meta mesmo, porque tu não consegue conciliar, por exemplo, polícia civil com militar. Tu consegue conciliar assim, meia boca, vamos dizer assim. Exatamente, porque a gente tinha conversado também lá com o Bruno, né? Porque a gente, ah, vou estudar para a área policial. Cuidado, a área policial é bem diferente. É, não é bem assim. Tem mais, vou estudar para o delegado policial, vou estudar para a CFO, é diferente, né? Eu vou estudar para a CFO-PM, aí vou estudar para a CFO-Bombeiro, já é totalmente diferente as disciplinas. No máximo, duas, três matérias iguais. Isso, vou estudar para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, ou vou estudar para a PM, Santa Catarina, é diferente. Então, você tem que ir atacando, como é que vou dizer, com o direcionamento. Muita gente que cobra para o curso, Débora faz o curso, ah, policial, fala, gente, não dá, é difícil. A gente costuma atuar, a gente faz curso para o CFO-PM, para o CFO-Bombeiro, tudo separado, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Às vezes dá para estudar, sabe? Tem um agora na área de segurança pública, que é DAP, que dá para sair, agente penitenciário, e soldado da Polícia Militar. Dá. Daí tem muitas disciplinas que são bem parecidas, e que o nível, como elas são cobradas, são equivalentes. Então, são poucas disciplinas que não batem, nem até dá, né? Sim, é, no DAP que vai mais para a execução penal ali, vai ser muito mais pesado, e na PM que vai para, sei lá, a legislação institucional. Isso, tem uma certa diferença. Vai com a diferença. Mas a matéria de base tem líquidas no nível e tal, né? Sim. E me diz uma coisa, como é que foi, e estavam falando assim da preparação dele, né, gente, assim, uma dica de estudo, bem legal o que eu achei, no esquema lá das cores. Mas depois a gente fala, tá? Desse esquema das cores. Me fala lá, como é que, como é que decidiu, assim, que é estudar para o CFO da PM? É, assim, eu estava no, ali para o, não, no décimo período da faculdade, e eu estava assim, tá, o que que eu vou fazer agora? Entendeu? Eu estava com o meu TCC ali encaminhado, e eu preciso ser, eu preciso dar um encaminhamento para a minha faculdade, né? Então, eu tive a notícia, né, de que o edital estaria próximo, assim, eminente, o edital disse aqui, ó, ó, tá aí a oportunidade. Ele não saiu ainda, eu tenho tempo, né? Porque assim, eu sempre soube, se eu estudar antes, tu vai ter chance, né? Sim. E foi isso que eu fiz, eu comecei em dia 12 de janeiro de 2017. Eu ainda tenho lá anotado, até hoje. E naquele dia eu decidi, ah, vou... De 2016. 17. 17 é a gente da primeira prova, né? Não. 12 de janeiro. É, 12 de janeiro. Ah, tá, aí eu entendi, 12 de dezembro. Não, não, a primeira prova foi em agosto, né, de... Não, é, eu entendi só 12 de dezembro, foi 12 de janeiro de 2017 que você decidiu. Eu comecei, assim, ah, eu tava até sozinho, assim, ah, vou começar a ler isso aqui, mas eu pensei assim, não vai dar certo isso aqui. Sozinho? É. Pra começo não tem como, assim, tu tem que ter uma... um direcionamento, um material muito específico, uma... ou então uma videoaula pra seguir, assim, porque tu precisa ter uma base. E eu falei, meu pai até indicou, ah, vamos lá no Rico Domínio, a gente vai ver um cursinho e foi isso que a gente fez, a gente pegou, veio aqui e, assim, vamos dar um norte pra isso aqui, vamos tentar, né? Sim, tá, vamos direcionar, né? Vamos direcionar. E, assim, às vezes a gente vem com uma videoaula bacana, a outra, mas é legal quando a gente tem um curso que reúne tudo isso, né? E já te direciona de forma bem... Porque a gente tá estudando pra quê, né? Tu não tá... Tá perdendo tempo. É. Tá estudando sério. É, o que eu fiz no começo foi exatamente isso, eu peguei... eu já tinha... aquele curso pré-edital, já tava, acho que já tava finalizado até, então eu tinha ali, não sei quantas horas de carga horária, se 200, 300, não sei, uma coisa muito alta, assim. Daí eu pensei, vou me organizar nisso aqui, vou assistir tudo e vou tirar o máximo que eu conseguir daqui. Você veio pro... você chegou a fazer o presencial ou fez tudo EAD? Não, eu fiz tudo EAD. Tudo EAD. E aí ele contratou o curso EAD, que é gravado aqui direto, escala de aula do presencial, mas quando ele contratou o curso EAD, ele já tinha sido... muitas aulas já tinham sido gravadas, né? Mas daí ela tava ali descortes, aí você jogou a banilha e assistiu desde o começo, né? primeiro eu peguei, fiz manual, porque a gente vai evoluindo as técnicas. Eu peguei um bloquinho comum e fui anotando aqui, ó, essa matéria tal, quantas eu já assisti, quantas faltam, e fui pra matar aquilo ali o mais rápido possível, porque eu sabia que era questão de tempo de ser edital. Eu fiz isso, matei todas as aulas e já tinha, ao mesmo tempo, já tinha um avançado de questões, então eu fazia as duas coisas ao mesmo tempo. Porque nesse tempo, o pessoal teve dois cursos aqui do que? Teve o curso teórico, o teórico com algumas questões, né, ele sempre trabalha, até a preparação da aula dos professores é baseada em questões, gente, questões é a chave do negócio. Mas o curso teórico é aquela aula mais profissional, né? O professor vai lá, expõe o conteúdo, sempre com foco no que vem cair, trabalha algumas questões. E aí depois a gente vê no curso só avançado de questões, né, daí é mais avançado só em questões. Eu pegava as listas de exercício e já fazia mais rápido possível, imprimia e mais rápido possível. Já fazia as questões. E aí já pegou o rosto, né, depois fiz quantas questões decorrida da preparação? Eu anotei desde 18 de dezembro, que foi ali a época da anulação desse último concurso, eu fiz 48.585. Sim, 48.585. Era assim, ó. Ou seja, foi isso tudo, foi em cima de questões, né? Sim, foi totalmente em cima de questões. E após isso eu já tinha feito várias outras questões, só que não contabilizou. nesses 48.585. Então, era só isso aí, é questão lei seca, questão lei seca. Isso porque o nosso, eu poderia, eu pude fazer isso por causa, na verdade, do perfil da banca, o perfil do cargo, que sempre foi, sempre foi esse tipo de... Então, eu meio que entendi o que eles estavam pedindo. Sim. Então, eu vou entregar o que eles querem, né? Isso é importante na pessoa, você entender o que a banca quer de você, né? Então, quanto mais questões você faz... Isso, ó. Tem a questão da banca e tem a... Então, claro, você primeiro bota ali a tua banca, mas depois você vai se confundir com as outras bancas também, que você vai pegando cada vez mais a gente da prova. É, e fez parte também da minha preparação, é... Como existem várias provas de CFO em todos os estados, o que que eu fiz? Eu peguei todos os estados que a prova era parecida, né? Porque a gente tem estados que a gente não tem, não pede um superior em direito. Pede um, sei lá, um ensino médio, ou então superior comum. Você pegou todas as provas que eram superior em direito, CFO pelo Brasil, e aí reuniu as questões. E fiz, resolvi todas à mão, corrigi uma assertiva por assertiva e tem guardado. E de tempos em tempos eu ia lá e revisava, porque vale a pena. Mesmo que ela esteja num site de questões, tu tá ali com a questão na mão, já tá corrigidinha, foi tu que fez, tu vai lembrar, vai revisar de alguma forma. Estudava quanto tempo, assim? Por dia? Aham. Tinha dia que eu estudava muito pouco, quatro horinhas, assim. E tinha dia que eu chegava assim, doze. Mas não fazia... É, mas assim, doze é demais, não tem necessidade. É porque eu tinha o dia inteiro pra fazer isso. Claro. Eu tive a oportunidade de fazer isso, mas tem gente que não tem. E aí ele falou, poxa, eu tive a oportunidade de fazer isso. Ele teve uma preparação, um tempo relativamente curto, né? Pra preparação pra tempo. Começou ali em janeiro de 2017. Isso. E aí já mandou bem na primeira prova e agora em 2018 quebrou tudo. Gente, pra passar no concurso nível CFOPM, que eu considero até pouco tempo. Porque CFOPM é carreira fim, é uma remuneração excelente, né? O inicial tá a partir de quanto? Depois do curso de formação? Doze. Ah, doze, treze. Doze, treze. Tá por volta disso. Mas a gente sabe como é a carreira, né? A carreira do CFO aqui é muito grande. Então você vai subindo na carreira e consegue chegar bem mais do que isso. Então, é um concurso bem importante, assim, de alto nível e que pouco tempo de estudo, às vezes, não é o suficiente. É. Mas é o que ele falou, recapitulando, que ele estudou. Estava quase um ano por dia no mínimo, às vezes doze. E ele só estudava. Ele teve esse tempo. Ok. Talvez você aí não tenha, né? Esse tempo. A grande maioria não tem. A grande maioria não tem. Mas é que nem uma aluna veio e falou agora, Leandro. Ai, Débora, tô pensando em fazer CFO e tal, mas eu já tô com vinte e nove anos. O que que tu acha que será que dá ainda? Falei pra ela, como ela não tem tanto tempo ainda pra estudar e tal, é um tiro muito curto. É. Porque deve ser um CFO primeiro no final do ano, no começo do ano que vem. Eu falei, cara, faz o seguinte, se garante na PM agora de soldado. Eu faria a mesma coisa. Uma idade sim. Porque vai ter o concurso agora de soldado da PM. Tu entra, se garante. Porque depois que tu já é militar, aí você não tem mais limite de idade. Porque pra quem não sabe, o CFO e a PM são em 30 anos. Não tem a data da inscrição. O teu sonho em ser CFO que tá batendo a idade? Calma. Vai soldado, entro, te garante. Depois que o CPM não tem limite de idade. Ele pode fazer pra outro CFO, né? E as carreiras de praça também são legodas. Cabo, sargento. Isso. Encontrar que praça também é bom. Começa com 4 e depois com cabo já nos 6, né? O bruto, né? E depois... É, o bruto chega... É, vai 8, 9, 10, 11, 12, 13. Isso. Pra dentro, né? Da carreira de praça. Não, a nossa segurança pública da Catarina... É, e a própria carreira de praça, se tu estudar, tu consegue subir muito rápido. Batacabra com a gente, né? Tem batacabra. Claro, tem um interstício de idade, mas se tu estudar, tu consegue ir pulando. Sim. É bacana porque tem essa... Pelo merecimento, tu sobe. Legal porque tem essa carreira. E assim, ó... Vamos falar agora sobre como é que tu estudava, né? Sim. Conta pra gente... Pode até contar lá, olhando o pessoal e tal. Pode dar muito bem tudo embora. E tem aquela... Fazer um esquema de estudar e que me contou legal de um esquema de revisão. Que eu achei muito legal. De revisão. Como é que era teu esquema lá de revisão? É... Após... Primeiro eu esgotei o edital inteiro, né? Então... O que que eu fiz? Eu peguei todo o edital, verticalizei numa planilha. Simples de Word, não foi nem no Excel. E... Procurei... Entender o mínimo... Assim... O mínimo que consiga responder pelo menos metade das questões. Vamos dizer assim. Sim. E a partir disso eu fui... Eu fui... Construindo outras maneiras de eu conseguir revisar aquele assunto. E... O importante aqui seria você... Pelo menos pegar o mínimo de cada assunto e entender um pouquinho. É... Conseguir dominar ele um pouco, pra depois tu conseguir ir avançando. Tu avança progressivamente junto, assim, nos assuntos mais importantes. Sim. Isso que é importante. O importante é tu ter um domínio geral, primeiro, da prova. Sim. E por isso que é importante tu resolver provas anteriores. Porque tu precisa ter um domínio mínimo pra tu poder avançar, porque senão tu não consegue. E o Luiz falou, gente, um domínio mínimo de todo o conteúdo pra poder avançar. Qual é o erro aí de muita gente? Fica rodando na mesma matéria, que é a matéria que gosta. Aí a que não gosta, estuda pouquinho e roda na que gosta. E aí não faz o que ele tá falando. Que é pegar o quê? Um domínio mínimo do conteúdo todo. Esse aqui eu já tenho um domínio mínimo, amo, mas chega. Vai pros outros, papapá. Eu cometi um erro bem grave que eu só fui corrigir muito rápido. Corrigi em duas semanas. Sim. O que eu fiz? Quando eu tava estudando sozinho no começo, assim, ó. Dia zero. Ah, eu vou esgotar essa matéria. O pior erro pode cometer no concurso. Não vai esgotar essa matéria. Mesmo depois de dois, três anos, tu não vai esgotar aquela matéria. É, eu vou esgotar essa matéria depois do estudo outra. Não vai, não vai. Mas nem se você fizer mestrado, doutorado ou professor em tempo integral da matéria, você não vai esgotar a matéria. Tá, mas tu vai esgotar e depois tu vai esquecer. Porque depois de um tempinho tu não vai lembrar, entendeu? Mas tu vai esgotar, não vai esgotar? Não, não vai. E uma coisa que me ajudou muito foi uma coisa que é chamada ciclo do estudo. Tu precisa encaixar no teu dia, não que seja uma regra, mas pra mim funcionou. Sim. Tu pode estudar, vamos dizer assim, três matérias por dia. Eu tinha o que, vamos dizer assim, eu separei, porque eu separei em doze matérias o edital. Tinha legislação especial e eu incluí como se fosse outra matéria separada de penal. Sim. Eu não era. Eu tinha doze matérias, então o que eu fiz? A cada quatro dias eu via três matérias por dia. Fechei as doze. O que isso significa? Isso aqui é um ciclo. Sim. Então, a cada quatro dias eu via todas as matérias. Você fechava o ciclo. Ou seja, organização, né gente, disciplina, isso é bem importante. Às vezes a pessoa estuda lá doze horas por dia, mas está estudando aula louca. Estou largada no sofá, estou lendo aqui a matéria, agora vou ler um pouco essa outra, agora não me dei mais vontade, vou ler essa aqui. Nada contra estudar largada no sofá, uma delícia. Mas com organização. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Muito raro. Só quando eu estava esgotado, eu sentava no sofá, na cama, pra ler, com a minha lista de exercícios. Sim. Só pra fingir que eu estou fazendo alguma coisa. Não, finge não, porque está dando uma regra. Não é, mas não é aquela qualidade sentado com notebook com computador. Com atenção total, né? Não é, não. E o negócio é assim, ó, é você fazer essa organização, né? E ter disciplina. Sabe que tem uma sala aqui no curso que se chama disciplina. Tanto não chegou até lá nessa sala porque se fazer é AD. Mas talvez a gente tenha engraçado de lá, já, porque eu não sou boa também disso. Porque a sala força, garra, meta, administrar é sucesso. Olha, sabe, uma piada no momento. Disciplina. O que mais que tem? Fé. Ah, fé é por fim. Você precisa ter fé, né? Por fim. E, assim, ó, nesse esquema de estudar, que fazia muita revisão também. Como ele falou, como o João Pinto falou, ele ia fazer um crescimento progressivo, né? Então, nesse crescimento progressivo, ele fechava um ciclo de matérias. Tá bom. E depois estudava suas matérias de novo, não é? E de novo, de novo. Fazia uma revisão. E depois terminava o ciclo, revisava as matérias de novo. Sim. Teve matéria que você revisou quantas vezes? Quinze vezes, quatorze vezes. Após a anulação. Porque antes foi muito mais. Então, se a gente for botar no ponto do lápis, foi vinte vezes. Você já sabe desde que começou a estudar quantas vezes você revisou, por exemplo, atos administrativos? É, se você não sabe, tem um problema aí pra corrigir. Não é? Exatamente. Se tu quiser caminhar, assim, em alto nível, dentro de uma... Pra tu ter muita chance, tu tem que ter... Tu tem que saber por onde tu passou e onde tu quer chegar, né? Tem que planilhar, tem que estudar. Se tu não fizer isso, tu não consegue. E ele até botava em cores. Olha que interessante. Como é que era o esquema das cores? É, como eu falei ali, a gente tinha uma... Eu tinha uma planilha. Então, no dia zero, tua planilha tá toda em preto, vamos dizer assim, ó. A cor básica do horde. Sim. Tu define ali, amarelo, azul, vermelho, verde, roxo. Tu inventa as tuas cores. Por que isso não faz diferença? Cada vez que tu vê um assunto, tu troca, tu muda a cor daquele assunto. Por exemplo, eu vi atos hoje. Então, o atos vai estar ali, amarelo, por exemplo. Amarelo, por exemplo, significa primeira revisão. É, daí tu tem que ter uma tabelinha do lado. Uma revisão, duas revisões, três, quatro, cinco, seis, sete. E cada uma cor do lado. Aí, depois, ele revisou atos pela segunda vez. Já mudava e pintava de azul. É. Daí, depois, pela outra vez, pintava de verde. Isso. Então, aí, ele ia fazer. Daí, quando eu olhava pela linha do outro dia, ele sabia, ó. Essas matérias aqui estão em preto ainda. Tem umas de amarelo. Tem que terminar, fechar tudo em amarelo, pra poder avançar pra outra cor. Aí, fechei tudo em amarelo e a outra azul. E chega num ponto, também, que tem aquelas disciplinas que merecem mais atenção, mais revisão, né? Sim. É. Aqui, tu trabalha muito com o efeito visual do teu nível. Assim, tu vai saber onde é que tu tá. Sim. Então, tem um impacto muito visual. Consegue ver na tua frente, tá ali, ó. É só tu tomar a atitude e estudar. É só isso. Isso. É muito simples. E aquelas disciplinas... Mas, assim, você não fazia um número X no final do seu estudo? Não tava tudo revisado igual? Não. Tinha umas disciplinas que você deu mais atenção e divisão mais, né? Sim, porque o que que eu fiz? Eu peguei as últimas provas do CFO daqui. Eu peguei todos os CFOs que são voltados pra Direito, né? Pra formação em Direito. Peguei e fiz uma análise de todas as questões, vi o que que cai mais. E fiz outro documento e botei. Isso aqui caiu uma vez, isso aqui caiu quatro. Fiz um ranking assim. Sim. Eu ranqueei, literalmente. Peguei e fiz uma análise, porque precisava saber onde é que eu tava. E caiu mais e fez mais revisões. E daí, no final da preparação, eu comecei a subir mais o que eu precisava, de fato, dar mais atenção. Sim. Então, assim, ó. Aquele mínimo de estudo em tudo. Depois, o que super caiu foi revisado mais vezes, mas tudo foi revisado, né? Sim. Tudo foi estudado e revisado e revisado de novo. Revisado mais uma vez e revisado o outro. Mas aquelas disciplinas que caíam mais, que são mais importantes, portanto, tem mais peso, tem mais questões, foram revisadas mais vezes, né? Cuidado, mais atenção, que é o certo, né? Sim. E tu pode revisar por questão. Se tu tiver no nível legal de estudo, tu pode chegar e fazer, por exemplo, vou revisar a prisão, não sei o que, prisão temporária. Eu vou ali e faço 10, 20 questõezinhas, muito rápido assim, pronto, tá registrado. Porque tu já tem uma carga muito alta naquela matéria. Claro. Tu consegue explicar pra uma pessoa. Sim. Tu não precisa ficar lendo. O esforço pra revisão se torna menor. Sim, sim. Ainda mais que eu fazia mapas mentais, então meu esforço era quase, tipo assim, metade. Obrigado. Quase metade, assim, de uma pessoa que não usa essa mesma técnica, vamos dizer assim. Porque tu cria um mapa, assim, que tu consegue saber onde que tá exatamente cada ponto daquele tópico na hora da prova, tu consegue lembrar tudo, assim, pula. Outro ponto que ele tá falando, mapa mental, né? Alguém aí faz mapa mental? Gente, faz mapa mental. Porque assim, ó, ele... O mapa mental ajuda muito a acelerar o processo de visão, né? Que você estuda, faz o seu mapa, revisa, olha o mapa de novo, acelera o processo de visão. Eu tenho, eu tenho, não, eu tenho uma pasta no meu computador que se chama mapas mentais, daí tem cada matéria. E o que que eu faço? Nomeio cada mapa com cada assunto. Se eu vou estudar, sei lá, contrato administrativo, eu tenho vários mapas de contratos. Eu faço as questões, olho o mapa, tchau. Foi muito rápido. Sim. Eu não preciso voltar na lei, não sei o quê. É muito ruim estudar uma coisa linear em preto e branco, assim. Não é que... Claro, tu vai precisar passar por essa etapa. Mas numa... Por exemplo, há 20 dias da prova, se tu tá fazendo isso, tu tá perdendo um tempo, assim, que é muito precioso. Tem até uma forma, quando eu dou aula de contratos administrativos, às vezes as pessoas ficam, assim, um pouco interessadas pra ler a lei de licitações de contratos, né? Mas tem que ler. Então, aí, uma dica, assim, que eu dou, assim, pro pessoal ler, aquilo que eu tô pegando o gancho do que ele falou, que às vezes é difícil você ler linearmente aquele texto preto e branco. Por exemplo, tem uns slides, eu tenho uns meus slides como professora, que é o meu esquema ali. E aí, nos slides, tá sempre indicado um artigozinho e tal. Então, a pessoa lê os slides é mais gostoso. Lê o mapa mental é mais gostoso. É colorido e tal. Aí, tem ali a indicação pro artigo, artigo 20, artigo 5. Aí, eu li aquele slide e aí você começa no artigo 20. Ah, deixa eu ir na lei olhar o artigo 20. Ah, tá, legal. É da lei de cima, de baixo, que tem a ver, bota os nulos e slides. E aí, quando você... E vai marcando na lei tudo que o slide ele falou, né? Depois, quando você vê, você já lê um pontão da lei, de uma forma mais leve, né? Digamos assim. Depois, só lê os buraquinhos, né? Se tu for pegar pra lei de ponta a ponta, aquilo ali é um processo bem estressante, assim. Então, a gente tem que arrumar uma estratégia de como fazer, né? Sim. E uma outra situação também são as questões. Como tu falou, tu faz muitas questões, né? E quando a gente tá estudando as questões, às vezes, tu vai lá e puxando, não sei, o resultado. Vai lá e dá um ponta a luz e esse celular, dá outra vez. Dá um ponta ao F, dá um ponta ao F, dá um ponta ao F na lei, já encontra onde que tá. No caso, eu usava muito os próprios mapas, porque eu tinha acesso muito rápido. Sim. Eu ia lá. Ah, não tá aqui? Então, eu vou na lei. Daí, eu pegava a lei, achava o buraco e adicionava no meu mapa, porque tava faltando no meu mapa. Isso. E no primeiro lugar, você tá fazendo questões. Não tá ainda com os mapas bem anarrados. Vai lá. Não sabe fazer questão, vai na lei, dá um ponta ao F, consegue encontrar. Sim, usava bastante. E aí, você vai adicionando isso e você vê que o time se repete, né? Adicionava... Sim. É, por isso a importância de tu fazer questões e... Eu fazia questões desde nível médio à prova de juízo. O juiz federal fazia, porque alguma coisinha eu ia aproveitar dali. Sim. Porque se tu for ver a prova administrativa desse CFO, se eu não tivesse feito isso, eu não teria feito o que eu fiz na prova. Claro. Porque foi um nível, assim, de cobrança muito, muito alto. Fora do comum, assim, cai jurisprudência. Fora do comum pro perfil do cargo da banca. Caiu uma jurisprudência bem pesada e o que caiu de letra de lei foram prazos daqueles prazos ainda que eram aqueles que tu nem dergola. Umas coisas muito assim, tu nem imaginava que ia cair na prova. E foi isso que aconteceu. Se não tivesse feito isso, você não teria conseguido acertar as questões. O direito administrativo é muito o nome todo codificado, né? Muita parte dele é ordinária, presidencial. E eles, de fato, no CFO, pegaram ainda mais pesado que o normal, né? Sim. Não, as últimas provas do direito administrativo nem são paradigmas. Sim, né? Bem puxado, bem puxado. E mesmo assim, tu faz que a maior prova, né? No final, a nossa foi 93,8. É, 9,38. 9,38. 9,38. 9,38. Ótima, né? E aí, tá animado, então, lá, pra começar a trabalhar? É, a gente sempre fica na expectativa. Ainda tem mais algumas etapas aí pela frente, né? Isso, é. Então, a gente tá... tem que se concentrar, etapa por etapa, tem que ficar com a cabeça bem... Exato. Muito no lugar assim, bem... E eu acho que um grande diferencial aí pela preparação é ter disciplina, né, gente? Tem que ter disciplina, tem que ter organização, tem que ir lá e tem que ter... E não tinha um dia que você acordava e tava assim, ai, meu Concei, o Facucheza e a vontade de estudar? Vários dias, muitos. E o que você fazia quando tava com o Facucheza e a vontade de estudar? É... Eu estudava um pouquinho. Mas estudava? Estudava. Ia lá, fazia algumas questões lindas, assim... Não, assim, eu sabia que não tava rendendo e parava. Descansa. Porque a gente precisa de descanso também. Sim. O corpo precisou. E... É isso aí. Não adianta. Todo mundo vai passar por isso. Não é ninguém... Tu não acha que a pessoa que tirou ali, em primeiro lugar, é perfeita, que vai... Que não acontece essas coisas. Sim. Isso não existe. Todo mundo passa por isso. Todo mundo... E sabe que... Uma coisa que eu vejo sempre, sim, das pessoas que passam nas primeiras colocações, em cursos, assim, bem difíceis, é que todo mundo fala assim, ah, passou, primeiro, terceiro... É muito inteligente, cara. Cara, que foda inteligente. Nada a ver. Vamos combinar, tá burro? Não serve. Porém... Nada a ver. O que a gente percebe conversando, é que a pessoa estudava de uma forma organizada, estratégica, com consistência, com disciplina, não é? E... E... E foi assim, evoluindo, crescendo. Cara, o grande diferencial é esse. É disciplina, né? Organização. Todo mundo consegue, né? Claro, cada um chega no ponto. Eu sempre digo isso. A pessoa começou a estudar pra concurso. Ela começou a estudar pra quê? Concurso, concurso geral. Ela, às vezes, tá na base, assim, da escada de sucesso. Às vezes, ela chega, assim, sem muito conhecimento de português, não fez ensino na escola bem legal de português, tem dificuldade matemática, nunca viu, nunca leu uma lei na vida. Então, essa pessoa vai lá e chega na base, né? Certo? Ela tem perigo a lei, né? Da perigo, porque é formada em direito. Mas, aí, chega lá na base, né? Da escada. E essa pessoa vai caminhando. De repente, uma pessoa que já tem uma super facilidade em português, fazer coisa de raciocínio lógico mesmo, o móvel da pessoa, e ela tem bastante familiaridade com a lei, tá se formando em direito. Então, ela já tá lá na metade da escada, como combinado. Agora, se essa daqui que chegou embaixo por caminhando, vai chegar lá também. Talvez demore um pouco mais. Talvez não. Porque talvez ela seja bem organizada, bem disciplinada, tem bastante tempo pra estudar pra subir essa escada rápido. Porque tem a velocidade da subida da escada, né? Se a pessoa tem muito tempo pra estudar, tende a subir mais rápido. Se tem pouco, sobe mais devagar, mais sobe. Se é disciplinado, organizado, estuda certo, sobe mais rápido. Estuda errado, sobe mais devagar. Mas tem que subir, né? Sim, sim. Naquela primeira prova, antes da anulação, eu tive sete meses de preparação. E assim, pro CFO, sete meses é muito, muito, muito pouco. Eu não acreditava que eu consegui. E eu consegui subir muito rápido. Então, isso só prova que é só o jeito que tu estuda. Sim. Porque na faculdade, ali no curso de direita, nunca, nunca fui um aluno de gera 9, 10. Eu sempre ficava na média. Porque é um esquema diferente, né? E ele não era o C10 da faculdade, tá? Não, né? Ele era o melhor da média, entendeu? Eu sempre, assim, eu gostava das matérias, entendia tudo, só que eu não ficava me matando pra tirar 9, 10 umas provas. Tu não precisa ser um gênio pra tu fazer uma prova de concurso. Tu só precisa entender o que tá acontecendo. Tem que ter uma visão muito clara do que tu tá submetendo. É só isso. Assim, na minha visão, é muito simples. Só preciso entender. Isso aqui é uma prova e eu preciso passar nela. O que que eu vou fazer? É uma coisa... É uma coisa... Estudar de forma estratégica, disciplinada, normalidade. Tá bom. Vocês viram a caneta dele, gente? Que bonita. Dá pra ver? Não sei se dá pra ver. Pô, aqui não tá aparecendo mais ele na minha tela, ó. Por quê? Por que? Por que? Eu sei que tá ouvindo. Hã? Eu sei que tá ouvindo. Mas o nosso não tá aparecendo pra mim, ó. Ah, eu acho que é do teclado. Mas a gente assumiu, olha. Qual é? Aí, o dia que tá chegando na caneca? Força e honra. Força e honra. E honra. Ó, eu acredito, né? Se honra agora, né? Pra... Então, tá bom. Acho que é isso, não é? Muito obrigada por vir aqui, né? Ajudar a gente. Esclarecer aí alguns pontos. Dar uma dica aí pro pessoal de estratégia de estudos, né? Motivar aí quem tá na batalha. E é isso, gente. Vamos seguir firme e vamos ajustar os ponteiros. Que o sucesso tá perto, né? Super parabéns. Muito bom. João. Muito sucesso na carreira. E obrigada aí pela confiança. Muito bom e por... Termina aí. Qualquer coisa eu até me boto à disposição. Se vocês quiserem oferecer alguma coisa a mais, assim, pro pessoal de estratégia de estudo, eu posso... Claro. Com certeza. Eu colaboraria porque a gente vê que tem muita gente que estuda errado. Sim. E se tu mudar isso, muda tudo. A auxiliar. A gente tá com os argumentais. Tem gente que tá assim, poxa, mas como é que começa a tomar argumentais, não é? É. Existem alguns softwares. Existe... Ou tu pode fazer a mão, mas eu não recomendo fazer a mão. Sim. Tem várias... Várias técnicas que a gente tem que ir pegando assim. Então, vamos... Vamos fazer isso sim. Vamos ajudar mais pessoas aí a aprimorar essas técnicas. Exatamente. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.